Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, prazer, pra quem não me conhece. Meu nome é Richard Dubovic, tá aqui no meu Instagram, me segue lá e eu faço o vídeo react. E o vídeo react de hoje é um vídeo react a pedidos, inclusive tá bem atrasadinho o pedido. Mas enfim, é Karol Biazin com Garota Infernal, seu último lançamento. Bora ver os comentários! Gente, eu falei que tá atrasadinho porque eu recebi... Ó, olha o conteúdo aqui. Oi, tudo bem? A cantora Karol Biazin vai lançar uma música que se chama Garota Infernal. Seria muito legal e a gente ia apreciar muito se você fizesse react. A música vai sair às 9 horas do dia 27 do 1. Pelo visto, elas mandaram antes desse dia. Já se passou um mês quase. Um pouco atrasada, meninas. Meninas em geral, porque eu recebi um monte de comentário igual, inclusive, gente. Eu acho que elas têm um grupo de fãs. Enfim, então um beijo, Hydra, Haihai, Daphne, Cecília e outras meninas. Desculpa, demora, mas bora lá assistir Garota Infernal. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajuda nessa. Deixa seu like se você gosta de vídeo react. E também o comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Gente, eu adoro a Karol Biazin. Inclusive, eu já tenho vários vídeo react dela. Bora assistir aqui, mas não tô nada. Já tem um milhão de visualizações, três semanas de lançamento. Bora lá. Olha lá, a Amazon Music King. Uma promo. Ai, pensei que era inglês. Olha o look da gata. Eu acho que ela se veste muito bem. Ui, as transições de milhões. Gente, as transições muito bonitas. Todo mundo muito bonito. E ela é vendendo uma gata. É a Shady Jordan. Parece... Ih! Olha os looks dessa gata, gente. Adoro os looks dela. Cabelo que tem milhões. Olha, ela tá com a leite vermelha. Milhões. E essa lexa, gente. Que delícia. Eu tô apaixonada nesse look. Look sexy. Nossa, as plantas acrescentam a pessoa que tudo. Eita! Que putaria, hein, Karol Biazin. Aqui é o... Garota é infernal. Entendi esse fogo, olho vermelho. Olha o beijão das gatas. Como foi, Karol? Gente, muito sexy. Esse aqui, esse fundo que as duas estão com essas plantas. Olha essa estética. Karol Biazin, você tem tudo! Garota infernal. Gente, é uma parceria. Eu acho que no Amazon Music. Eu amei. Deixa eu ver se aqui é a Shady Jordan. Shady Jordan. Makeup e cabelo Shady Jordan. Eu reconheci pela peruca com os fios brilhosos. É bem a característica da Shady. Enfim. Amei! Amei, amei, amei. E aí, meninas? As meninas mandaram várias mensagens no Instagram, inclusive. Desculpa por não ter feito antes mesmo. Não tô tão focado quanto eu queria, inclusive. Aqui no... Atendendo a pedidos aqui no YouTube. Mas enfim, tô voltando. Deus, me escuta, entendeu? Enfim. Amei! Eu acho muito legal que a Karol Biazin é... Ó, digamos que pra mim, assim, no meu campo de visão, é a única que tá fazendo isso. É a única menina lésbica, entendeu? Que tá fazendo pop. Que tá chegando, tipo, no mainstream. Muita gente escuta ela. E... Vocês entenderam o que eu ia dizer, sabe? Por exemplo, a Ludmilla, ela é lésbica, beleza. Mas ela não faz tanto como ela faz. Como ela fez com a Luísa, por exemplo, que eu já fiz react. Entendeu o que eu quis dizer? Enfim, adoro a Karol Biazin. Tanto porque ela é foda, ela escreve umas letras muito fodas. Ela tem um conceito muito incrível, muito atual. Tanto maquiagem, cabelo, looks. Eu sempre raspo os elogios pra elas. Porque realmente, pra ela, realmente é o que eu faria. Ainda mais com os parcerias que ela tem. Com o Camille, a Luísa. Muito incrível. Ela sempre traz um clipe lindo. Ó, o avião confirmando. Lindo, cheio de peneco técnico, bem bonito. Só aquele fundo incrível. O fundo... Ah, enfim, super sexy também. Eu amei, Karol. Tô aqui um mundo pra tu, gata. Agora me diz você o que achou de Garoto Infernal, da Karol Biazin. Deixa aqui seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Como eu falei, eu tenho vários outros vídeos da Karol Biazin. Eu vou até fazer uma playlist. Vou colocar a playlist aqui que eu vou fazer. Então vem maratonar. Não esquece também de se inscrever e deixar o like. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.